Presença que Davi não abriu mão Ele estava em meio ao luto Mas ele disse, eu vou decidir adorar Porque adoração também é decisão Ou você decide ficar nesse quarto aí Deitado, reclamando e murmurando E ficando na depressão Ou você decide vir pra casa do Senhor adorar Ele está recebendo tua adoração aqui nessa noite Isso aqui é um preço diante da presença do Senhor Você poderia estar assistindo a Netflix Você poderia estar na tua cama dormindo Fazendo qualquer coisa, viajando em final de semana Porque tem gente que vira à noite assistindo Netflix É bom, tem umas séries boas lá Mas um dia o Espírito Santo falou pra mim Eliane, está ficando muito tempo vendo isso Pare com esse negócio Irmão, vamos ser sinceros Porque a gente tem que ser sinceros A gente gosta de um bom filme Um bom filme, uma porcaria E a gente passa muito tempo ali assistindo Uma hora e meia Nossa, que filme Mas na presença de Deus a gente não tira E quando tira, passa mais tempo reclamando Do que ele não fez ainda Do que agradecendo o que ele já fez Olha pra trás da onde ele te tirou Olha da onde ele te tirou Olha da onde ele te tirou E começa a adorar E começa a contemplar as maravilhas Que ele vai fazer no futuro na tua vida Maravilhoso, justiça e santo é o Senhor Ele é digno de ser adorado Ele é digno de ser adorado Deus está dizendo que vai fazer Que as pessoas prosperarem Prosperarem aqui Trazendo ideias Ideias Eu fiquei observando Porque é que Davi Foi um homem segundo o coração de Deus E depois de algum tempo analisando Eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu Analisando suas qualidades Seu jeito e de simplicidade Eu descobri porque Deus fez essa observação Achei Davi um homem segundo o meu coração Eu não achei Davi comemorando Ao te destacar entre os seus irmãos Eu não achei Davi comemorando Quando foi honrado Recebendo o som Eu não achei Davi comemorando Quando ele matou Eu não achei Davi comemorando Quando ele jogou O gigante no chão Mas eu vi Davi comemorando Saltando e dançando Ali como um ninguém Quando trouxe a arca da aliança De voltar com ele Pra Jerusalém Quer reinar É a presença É a presença de Deus É a presença É a presença É a presença de Deus Que faz a diferença Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo o sal Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém Quando trouxe a arca da aliança de voltar com ele pra Jerusalém Canta, crente! Quer reinar nessa presença de Deus Prosperar Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão contigo Quer cantar nessa presença de Deus Quer reinar nessa presença de Deus Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus e não te combinar É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença É a presença, é a presença, é a presença de Deus, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença É a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença Aleluia Deus abençoe 730 E em nome de Jesus vamos alcançar esse um milhão Porque o que Deus falou comigo aqui nesse púlpito Um projeto pra ajudar pessoas E esse um milhão vai ajudar muito Você que ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal E abençoe nosso ministério Deus vai te usar, meu filho Hoje o sono já foi embora, a irmã vai trazer um cafezinho Vem à vontade Né, pastor? Esquece já esse negócio de três horas, três e meia Salve o Senhor